Eita, Santana, você vem de um mês também? Tô! Você vai! Vou, Santana! Vai! Caiu aqui! Achei até a cabeça! Não pode não! Boa, Santana! Ih! Lá com dois! Oh! Talidinha, você cai, mulher! Cai nada, seu moleque! Cai nada, seu moleque! É a segura! Cai não, seu moleque! Cuidado! O que aconteceu? Não bata nele, não! Você tá doido, cara? Caiu, seu moleque! Não bota embora, Santana! Bota, não bota! Olha, na cabeça eu aqui, Santana! Pode não poder! Pode, homem! Eu tenho medo de cair! Pede, seu moleque! Seu moleque, seu moleque! Olha! Olha! Vamos pra onde, seu moleque? Esse é o melhor! Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vocês vão cair nessa carreira! Não cair nada, seu moleque! Alô! Ei! Vão ficar a cavalo no jumento mesmo? Vocês não sabem que o jumento tá cansado? Vamos aproveitar, Thalita, e pedir pra galera se inscrever no canal Bastidores do Moriste da Serraria! Vai, vai! Começa a pedir! Ei, pessoal! Se inscreve no canal Bastidores do Moriste da Serraria! Deixe seu like e compartilhe com os amigos! É, galera! Se inscreva no nosso canal, deixe o like, comente e compartilhe com os amigos para se inscrever no nosso canal também! E conhece! Bastidores do Moriste da Serraria! Alô galera boa de todo o Brasil! Aqui é o seu Mané dos Vídeos e o canal do Moriste da Serraria! E aqui tá a Jurema e a Thalita dos Bastidores do Moriste da Serraria! Nós estamos aqui no Mirama da Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, viu? Na cidade de Martins! Um abraço pra vocês todos! E peço a vocês que se inscrevam no canal Humorista da Serraria e também no canal Os Bastidores do Moriste da Serraria! Um abraço, gente! Tchau! Tchau! Será que é a burra do doutor? Será que é a burra do doutor? É a burra do doutor, doutor? É charlete! Você acha que é parecido, né? Será, senhor? Do rei que é desse! Sorreria em pé, eu tô meio deitada! O doutor rei que o carro tá se feio que vai, eu! Vamos olhar a birinha! É grande, né, senhor? Oi, senhor! É uma burra! Ela mesmo! O menino achamos charlete! O porra não é charlete! É bonita! Vai, vai, vai dizer ao doutor que a burra dele tá aqui, viu? Vamos lá, senhor! Diga direito! Diga direito! Não diga que tu vem, né? Me tem fave de depressão! Afinal, tá acertou! Ai, doutor, e aí? Coisa bonita, né, doutor? É bonito demais, né? Doutor, você nunca tinha vindo aqui, não? Nunca tinha vindo! Oi, seu mané! Tudo bem, seu mané! Quem é, seu mané? Quem é, seu mané? Quem é, seu mané? O doutor tá admirado, seu mané? Tá bonito aqui, né? Bonito, né, seu mané? Doutor, é o seguinte, doutor. Você tem que sair de casa, doutor. É. Você vai viver a vida todinha com sentido plantado só em cima da burra charletta. É, vai dar assim? Viu? Aí você vai pegar depressão e quando é feio, o doutor morre. Se esse doutor morrer, como é que não viver lá na secarinha? Ah, eu decidi sair agora, decidi sair. Decidi sair agora. E você pode até encontrar a sua burra, quem sabe, meu filho? É, quem sabe um dia, né? É, quem sabe. Se o dia que encontrar, nós vamos buscar ela. É. Passeando e procurando. Mas tá bonito aqui, não é? Tá bonito demais. Ele tá se divertindo bem, seu mané. Doutor, doutor, doutor. Oi. Que isso é, Jô? O burro, doutor, eu achei ela ali. Conversa. Achei, tá ali. Olha aí, doutor. Aqui? Olha, Thaelson, Antônio, Milena, Filomena e Thalisa molhando ela ali. Que conversa, Joaquim? O que? Tô dizendo, é uma burra mesmo. Mas é mentira, é mentira mesmo. Vamo ali, doutor, foi lá. É uma burra, doutor. Então vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos lá, Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Como eu pedi pra vocês não montar na burrinha do doutor. Vocês montaram. Mas ela pode, seu doutor? Ela não pode com vocês três, não? Pode, doutor. Pode, doutor. Pode? Tem nada, não, doutor. Doutor, não lembrou não, filha. E aí, doutor. E aí, doutor, ela mesmo? Tá vendo, doutor? É ela mesmo, seu doutor. É? Olha, tem uma atrás da burrinha, doutor. Deixa, tê aí. Vocês vão escraubichar ela. Escraubichar não, doutor. Cê tá bichando, doutor. Doutor, não deixe não, doutor, tira elas de cima da boca. Não, doutor. Vão matar. Doutor Ramon, não sei a pior realidade. Ainda não, sr. Mané. Olha os documentos dela aí, doutor. Piche, sr. Mané. O que é, sr. Mané, sr. Antônio? Doutor, doutor. O que que tá vendo, doutor? Sr. Mané, não é ela não. Ela não, sr. É não, doutor. Olha aí, sr. Mané. Doutor, é um jumento de semente, doutor. Mas, doutor... Doutor, outra... Outra vez você se enganou, doutor? Sr. Antônio, não é ela não. É o jegue. Mas, doutor, a alegria de pobre dura pouco, né, doutor? Mas, doutor, pode ficar em cima, pode ficar. E aí, eu tava animado, doutor. Você não achou mais, não, doutor. Até aí eu tava animado, doutor. Eu pensava que era sua burrinha. Pode chorar, doutor. Pode chorar. Você não encontra mais, não. Eu nem me, eu nem me, eu falo.